Você está no canal Fim da Humanidade. A imagem da besta foi criada para que ela pudesse falar e fazer com que todos que não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Ela também faz com que tanto os pequenos quanto os grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, de modo que ninguém possa comprar ou vender, exceto aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento deve calcular o número da besta, pois é o número de um homem, e seu número é 666. No versículo 18-13 capítulo do livro do Apocalipse, a Bíblia claramente afirma que 666 é o número de um homem. A palavra de Deus quer que você saiba que o anticristo é um homem, não um anjo. Ele é um homem, não um sistema, é um homem, não um governo, é um homem, não uma instituição, é um homem, não uma organização, é um homem, não um estabelecimento, é um homem, não uma sociedade secreta, é um homem, não um ser espiritual, é um homem, não uma força, é um homem, não uma ideia, é um homem, não uma teologia, é um homem, não um movimento ou força. A palavra de Deus quer deixar claro que, quando falamos sobre o anticristo, estamos nos referindo a um homem. E a Bíblia descreve esse homem como a besta do mar. Essa descrição simbólica do anticristo como a besta do mar revela muito sobre sua natureza, origem e caráter. É interessante notar que, embora o anticristo seja um homem, Deus não o vê como um homem feito à imagem divina, mas sim como uma besta, um animal selvagem sob o controle do dragão, Satanás. No segundo versículo 13 capítulo do livro do Apocalipse, vemos quem deu poder ao anticristo. O versículo diz, a besta que viera semelhante a um leopardo, seus pés eram como os de um urso, sua boca como a boca de um leão, e o dragão deu-lhe seu poder, seu trono e grande autoridade. Foi Satanás quem deu a ele seu poder e grande autoridade. Muitas pessoas subestimam grandemente o poder e a autoridade de Satanás. Primeiramente, vamos estabelecer algo importante. A Bíblia frequentemente se refere a Satanás como o Deus desta era, como vemos em 2 Coríntios 4.4, ou o Príncipe do Poder do Ar, como observado em Efésios 2.2. Essas designações proporcionam uma ideia da autoridade temporal e influência de Satanás no reino terrestre. A epístola de João até afirma em 1 João 5.19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Estas passagens sugerem que Satanás tem algum grau de autoridade sobre os reinos deste mundo, pelo menos por um período. Quando Jesus foi tentado e ofereceram a ele esses reinos, não foi porque Satanás tinha a posse final sobre eles. Foi, na verdade, devido ao estado caído do mundo, onde Satanás foi permitido um governo temporário. Jesus, reconhecendo a natureza enganosa da oferta e a exigência de adorar a Satanás, recusou citando as escrituras. Como já mencionado, a escritura afirma que o dragão, outro nome para Satanás, dará seu poder, trono e grande autoridade ao anticristo em Apocalipse 13.2. O anticristo será energizado pelo próprio poder do inferno. Deus não vê o anticristo, que é a besta do mar, e o falso profeta, a besta da terra, como homens feitos à imagem divina de Deus. Em vez disso, Deus os percebe como bestas, animais selvagens sob o controle do dragão, Satanás. Isso é crucial e lança luz sobre o fato de que todos os outros seres humanos que viverão e não aceitaram Cristo serão julgados no grande julgamento do trono branco, Apocalipse 20.11-15. Entretanto, apenas dois seres humanos não redimidos perdem esse grande julgamento do trono branco, o anticristo e o falso profeta. Eles não são sequer julgados, são diretamente lançados no lago de fogo. Isso deve mostrar que essas duas pessoas não são indivíduos normais. Essas duas pessoas serão caracterizadas por um nível de maldade como o mundo nunca viu antes, Apocalipse 20.10. O anticristo será mal como nenhum outro. Assim como Jesus Cristo é Deus em carne, a besta será Satanás em um corpo humano, e ele tem o número 666. Sempre que você se deparar com o número 666, é crucial estar ciente e cauteloso, pois este não é um número com o qual você deseja se associar. Muitas bandas de rock e meios de comunicação brincam com o número 666, mas este é algo do qual você deve se manter afastado. Lembro-me de algumas décadas atrás, quando comprei um telefone e três dos números no meu número de celular eram 666. Imediatamente disse, não, obrigado, e entrei em contato com o provedor para mudar esse número. Imagine ser um pastor entregando seu número às pessoas e, em seguida, perceber que contém 666. Isso certamente não passaria uma boa impressão. Nunca se envolva com esse número, pois é o número de um homem, é o número de uma besta. Agora, gostaria de abordar o dia em que o mundo escolherá a marca da besta. No panorama da profecia bíblica, uma das cenas mais fascinantes é, sem dúvida, quando a marca da besta é introduzida e aceita. O mundo escolherá a marca da besta da mesma forma que escolheu rejeitar o Senhor Jesus Cristo. Este momento sombrio e arrepiante na história futura é mais do que apenas um espetáculo do fim dos tempos, ele reflete profundamente as escolhas e lealdades da humanidade. As escolhas têm consequências, e todos nós somos dados uma escolha. Lembre-se de que a besta é um falso Cristo, e é crucial manter-se fiel ao verdadeiro Senhor Jesus Cristo. Lembre-se de que a besta é um falso Cristo, é crucial entender isso. O anticristo é a tentativa mestra de Satanás de zombar, imitar e difamar o Salvador genuíno, Jesus Cristo. Satanás sempre se dedicou à imitação, embora torcida, assim como a moeda falsa revela o valor da moeda verdadeira. A aparição do anticristo sublinha o valor e a veracidade de Jesus Cristo. No entanto, aqui está a amarga ironia, este mundo não receberia o verdadeiro Jesus Cristo, mas receberá o anticristo. É uma escolha que ressoa com consequências profundas. As escolhas têm consequências, e cada um de nós, ao nascer nesta vida, é dado a opção de fazer escolhas. Nossas escolhas têm consequências eternas. Nenhum de nós deixará de existir daqui a cem anos, mil anos ou mesmo um milhão de anos. As escolhas que fazemos são escolhas eternas. Vivemos em um mundo que tenta adoçar, um mundo que tenta borrar as linhas, um mundo que tenta esconder o fato de que as escolhas têm consequências. Embora a marca da besta não esteja em operação hoje, você e eu temos uma escolha a fazer, é Jesus Cristo ou o anticristo? De uma forma ou de outra, não há meio termo. Os dias em que o mundo rejeitou Cristo são quando, tacitamente e talvez sem saber, o mundo aceitou o anticristo e as marcas de seu domínio. O dia em que o mundo escolheu a marca da besta não foi um salto repentino para a escuridão, mas o ápice de muitas escolhas feitas na rejeição à luz do mundo. Se rejeitarmos Jesus Cristo, é quase inevitável que aceitemos o anticristo. Não se pode simplesmente permanecer neutro em questões de significância. Cada escolha molda o nosso destino eterno. Quando Jesus proclamou, aquele que não está comigo está contra mim, ele apresentou uma dicotomia que permanece verdadeira mesmo em cenários do fim dos tempos. Quando nos afastamos da verdade, só resta abraçar o engano. Não há meio termo. Como este mundo se afastou da verdade, que é o Senhor Jesus Cristo, o mundo rejeitou a verdade de Jesus Cristo. Tragicamente, o mundo acreditará na mentira do anticristo. É como se a bússola espiritual da humanidade, tendo perdido seu verdadeiro norte, estivesse mais do que disposta a seguir um falso polo magnético. E este falso polo magnético virá na forma do anticristo, algo que o mundo nunca viu antes. As pessoas o amarão e o adorarão, enquanto aqueles que não o amam e adoram serão coagidos a fazê-lo. Além disso, considere a profundidade do engano. O mundo não adorará Cristo, aquele que suportou os pecados, usou a coroa de espinhos e estendeu a graça livremente. Em vez disso, o mundo se curvará diante do anticristo, a personificação de tudo o que é oposto à graça, ao amor e à verdade. Isso me lembra das palavras de Jesus em João 5, 43. A essência deste versículo destaca como as escolhas têm consequências. As escolhas podem levar à vida ou inaugurar calamidades, particularmente calamidades eternas. A escolha do mundo em rejeitar Jesus Cristo, Deus encarnado, a encarnação do amor, da graça e da verdade, abre a porta para um substituto que é o oposto polar, o anticristo, que incorpora ódio, ilegalidade e engano. O dia em que o mundo escolheu a marca da besta não será apenas um dia de consequência temporal, revelará a consequência eterna das escolhas que os humanos fazem o tempo todo. Ao rejeitar Cristo, a humanidade essencialmente deixa um vazio. A natureza abomina um vácuo, e o mesmo acontece no reino espiritual. Esse vazio será preenchido por aquele que vem em seu próprio nome, ao contrário de Jesus, que veio para fazer a vontade de seu pai. O anticristo virá para fazer sua própria vontade e, por extensão, a vontade de Satanás, o pai da mentira. O anticristo não apontará as pessoas para Deus, mas sim para si mesmo, exigindo adoração para si. O mundo estará tão enganado que acreditará ser um ato razoável e necessário. A aceitação do anticristo e de sua marca será o ápice das escolhas da humanidade contra Deus, o clímax da rebelião, o apogeu da ilusão coletiva. O dia em que o mundo escolheu a marca da besta será marcado por uma cegueira espiritual sem precedentes, uma cegueira que poderia ter sido evitada se o mundo tivesse aceitado Jesus, a luz do mundo. O domínio do anticristo será diferente de tudo o que o mundo já viu. Seu império se estenderá por continentes, envolvendo nações e culturas do leste ao oeste, do norte ao sul. Nenhum canto da terra permanecerá intocado por sua influência onipresente. Seu reinado trará consigo uma unidade de controle, onde cada sistema político, econômico e social se curvará à sua vontade. Pessoas de diferentes origens, línguas e crenças se encontrarão sob a sombra de sua autoridade onipresente. Tecnologia, comércio e canais de comunicação serão usados como instrumentos de seu domínio, garantido que a resistência seja suprimida e a conformidade seja imposta. Este governo global sem paralelo consolidará o poder em suas mãos, tornando-o não apenas um líder político, mas uma força que busca ditar a própria consciência e alma da humanidade. Em conclusão, embora o anticristo tenha seu momento temporário, a vitória eterna pertence a Jesus Cristo. Ao estudarmos a profecia e olharmos para o que está por vir, também examinemos nossos corações hoje. Que nossas escolhas reflitam nossa lealdade ao verdadeiro Cristo, e não sejamos influenciados pelas crescentes decepções do mundo. Ao compreendermos o falso, podemos apreciar, honrar e nos comprometer mais profundamente com o genuíno Salvador. Mateus 24, versículos 1 a 14 Seus discípulos vieram até ele para mostrar-lhe os edifícios do templo, e Jesus disse a eles, Vocês veem todas essas coisas, em verdade vos digo, não será deixada aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos vieram até ele em particular, dizendo, Dizem-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo. Jesus respondeu, Cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Vejam que vocês não se assustem, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Tudo isso é o começo das dores. Refletindo sobre os ensinamentos de Jesus em Mateus 24, versículos 1 a 14, e comparando-os ao estado atual do mundo, torna-se evidente que estamos testemunhando o próprio desdobramento de suas palavras proféticas. Jesus forneceu uma visão geral das condições mundiais que marcarão o período entre sua ascensão e os dias que antecedem sua segunda vinda. Suas descrições, embora amplas, ressoam profundamente com o nosso mundo atual. É quase como se estivéssemos sendo entregues uma lente espiritual, permitindo-nos ver nosso mundo através das revelações proféticas de Jesus. A medida que comparamos os eventos atuais com suas palavras, fica claro que estamos nos aproximando do cumprimento de Mateus 24, versículos 1 a 14. Guerras e rumores de guerras. Ligue a notícia e os relatórios estão cheios de nações se levantando contra nações, reinos em conflito com reinos. Fome. Relatórios globais mostram que muitas regiões estão lutando com escassez de alimentos e desnutrição. Terremotos, atividades sísmicas estão se tornando mais frequentes, com tremores abalando partes do mundo que antes eram consideradas estáveis. No entanto, é crucial entender que nenhum desses eventos isolados indica singularmente o retorno iminente de Cristo. Em vez disso, eles coletivamente pintam um quadro maior. Quando Jesus chamou esses eventos de o começo das dores, ele estava fornecendo uma ilustração vívida. A frase original pode ser comparada ao início das dores do parto. Qualquer pessoa familiarizada com o nascimento entende a natureza das contrações. Elas começam suaves e aumentam em frequência e intensidade à medida que o parto se aproxima. Desenhando esse paralelo, não devemos procurar um evento monumental sinalizando o retorno de Jesus. Em vez disso, a frequência e intensidade crescentes de guerras, fomes, terremotos e outras tragédias servem como indicações coletivas. Assim como as contrações apontam para um nascimento iminente, esses eventos sinalizam que a criação está gemendo ansiosamente, esperando a segunda vinda de Cristo. O que você, como filho de Deus, precisa observar é a frequência e a intensidade. Esta perspectiva é essencial na nossa interpretação. Enquanto é fácil olhar para um evento significativo e declarar, este é o sinal, Jesus encoraja uma visão mais ampla. Coletivamente, estes são sinais, representam o começo das dores, e assim como as primeiras dores de parto nos preparam para o que está por vir. Além disso, a importância não está apenas em reconhecer esses sinais, mas na postura do coração que eles encorajam. Se realmente acreditamos que estamos vivendo no começo das dores, isso deve incutir em nossos corações uma urgência. Uma urgência de que o tempo está se esgotando, uma urgência de buscar o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, uma urgência de entender que estamos nos aproximando cada vez mais do livro do Apocalipse, uma urgência de espalhar o Evangelho, aprofundar nosso relacionamento com Jesus e ser embaixadores de sua paz em um mundo cada vez mais tumultuado. Vez após vez, precisamos nos lembrar de que estamos literalmente vivendo no começo das dores. O começo das dores não é mais uma profecia, não, eles estão aqui. Os dias em que vivemos são o começo das dores, os dias do fim, os dias proféticos, os dias que são um cruzamento da eternidade, os dias que são o desdobramento do Apocalipse, os dias que são o testemunho da verdade predita, os dias que são as últimas páginas da história terrestre. Cada manchete, cada tragédia e todas as perturbações globais não devem nos empurrar para o medo, mas para uma fé mais profunda. É um chamado para entender os tempos e reconhecer a mão soberana de Deus guiando os eventos mundiais. Não se surpreenda com o que está acontecendo em nosso mundo. Jesus nos disse que isso aconteceria. Sim, as dores são reais, a dor, o sofrimento e o caos são palpáveis, mas que eles sirvam como um lembrete de que estes são apenas os começos. Assim como as dores de parto culminam na alegria do nascimento, essas dores apontam para a esperança do retorno de Jesus e o estabelecimento de seu reino eterno. É fácil olhar para o mundo e acreditar que tudo está fora de controle, mas eu gostaria de lembrá-lo, meu amigo, que servimos a um Deus vivo, um Deus soberano. Tudo não está fora de controle. Ele trabalha todas as coisas conforme o conselho de sua própria vontade. Deus está no comando. Jesus deixou claro que todas as coisas listadas em Mateus 24 farão parte dos últimos dias, os tempos perigosos. Você está constantemente ouvindo rumores de guerras, está constantemente ouvindo sobre pessoas morrendo e não sabe o que fazer. Você sente que não está seguro, sente que não pode mais suportar os males do mundo, sente como se o mundo e seus governantes estivessem ficando cada vez mais perversos a cada dia. Jesus disse que você não deve se desencorajar por causa disso. Ele disse que você não deve se preocupar, não importa o que aconteça neste mundo, não importa o que o governo faça no país em que você vive. Não fique vivendo com medo. Lembre-se de que Deus ainda está em seu trono, e enquanto Deus estiver em seu trono, você não precisa ter medo. Você não precisa viver com medo. Deus está observando você. Tudo o que você diz, tudo o que você faz, Deus está observando. Cada movimento que você faz, cada passo que você dá, Deus está observando você. Não passa um segundo em que Deus não tenha os olhos em você. Deus está observando você onde quer que você esteja agora e o que quer que esteja fazendo. Saiba disso, Deus está observando. Normalmente, quando digo isso às pessoas, elas ficam nervosas, ficam com medo e apreensivas. Mas o problema é que elas veem Deus não como um pai, mas como alguém com quem estão em inimizade. Se você nasceu de novo, o fato de Deus estar observando você não deve trazer medo ao seu coração, mas sim paz, uma paz que ultrapassa todo o entendimento, uma paz que não vem deste mundo. Você não está mais em inimizade com Deus por causa do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém jamais te amou como o Senhor Jesus ama você. Ele morreu por você, sofreu a morte mais profunda por você, deu sua vida por você, e agora, neste exato segundo, Ele está sentado à direita do Pai e está advogando por nós. Tudo é sobre o Senhor Jesus Cristo e o que Ele fez por você, o que Ele fez por sua noiva. Agora, como sabemos, a Bíblia nos diz que estamos vivendo nos últimos dias, estamos verdadeiramente na décima primeira hora e no quinquagésimo nono minuto da civilização humana. Podemos ver tudo o que Jesus nos disse que aconteceria. Em Mateus 24, um exemplo perfeito de que Deus ainda está no controle é encontrado em Daniel capítulo 4, versículos 24 a 27. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que se abateu sobre meu Senhor, o rei, você será expulso dentre os homens e habitará com as bestas do campo, comerá grama como os bois e será molhado pelo orvalho do céu, e passarão sobre você sete tempos, até que você saiba que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E a ordem de deixar o tronco da árvore com as raízes significa que seu reino será restaurado a você depois que você tiver reconhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceite meu conselho, renuncie aos seus pecados praticando a justiça e as suas iniquidades, mostrando misericórdia aos oprimidos, para que talvez a sua prosperidade seja prolongada. Nabucodonosor era um rei que muitas vezes tomava glória e adoração por seu império. Sob seu governo, o império babilônico era um dos reinos mais poderosos do mundo, e a Babilônia cresceu como uma formidável cidade. Nabucodonosor estava tão alto quanto um ser humano poderia estar, todos e tudo estavam abaixo dele. Ele tinha tantos recursos à sua disposição e recebia glória e adoração por isso. Até onde Nabucodonosor estava preocupado, não havia ninguém acima dele. No entanto, Deus humilhou esse homem, e por sete anos ele foi posto em suas mãos e joelhos, tendo que comer grama como um animal selvagem. Isso nem é a parte impressionante. O contexto é que, quando isso aconteceu, Israel ainda estava sob o domínio de seu império. Mas Deus reduziu o imperador para mostrar que ele ainda está no comando. Nabucodonosor era conhecido como destruidor de nações, mas foi reduzido a comer grama. Digo tudo isso para destacar o fato de que Deus ainda está no controle, independentemente de qual direção o mundo tome. Temos um Deus no céu que é grande e está no comando, independentemente de quem se senta no assento de autoridade nesta terra. No final das contas, Deus está no controle, e o Deus que está no controle é o Deus que está observando você. Você não precisa viver com medo em sua própria vida. Qualquer que seja a direção que sua vida tome, lembre-se de que Deus ainda está no controle. Não importa quem o traiu. Pode até ser sua esposa ou marido que o traiu, mas lembre-se, Deus ainda está no controle. José foi traído por seus irmãos, mas quem estava no controle? Deus, não é maravilhoso que Deus esteja observando você? Aquele que está definitivamente no controle está interessado em sua vida e na vida de sua família. Aquele que te ama está interessado em sua vida. O que mais ele precisa fazer para mostrar que te ama? Ele é a razão pela qual você está indo para o céu. Você não está indo para o céu porque é uma boa pessoa. Há muitas pessoas boas no inferno. Ser uma boa pessoa moral não te dá um segundo no céu. Você não está indo para o céu por causa da quantidade de dinheiro que você doou. Você não está indo para o céu por causa do número de pessoas que você ajudou, seu sobrenome, a quantidade de tempo que você ora, ou o número de cultos na igreja que você frequenta. Nada disso ajudará. A verdadeira razão pela qual você está indo para o céu é por causa de um homem que veio a esta terra há dois mil anos e morreu pelos seus pecados, pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Nós merecíamos o fogo do inferno, a destruição eterna, a ira total de Deus sem limites. Merecíamos estar naquele lugar onde o homem rico foi, na história do homem rico e Lázaro. Merecíamos ir para aquele lugar de choro e ranger de dentes. Mas a Bíblia nos diz em João 3, versículo 16, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o amor de Deus que nos salvou daquele lugar, é o amor de Deus que nos salvou da eternidade do inferno. Jesus veio e pagou o preço. Muitas vezes abrimos as notícias e vemos todas as coisas acontecendo no mundo, e tudo o que vemos são tempos perigosos. Estou aqui para lembrá-lo de que Deus está no controle. Você não precisa ter medo ou viver com medo. Aquele que está definitivamente no controle está observando você enquanto os começos das dores se desenrolando. Não tenha medo, saiba que você serve a um Deus vivo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente sua opinião sobre o assunto e se inscreva no canal. Você está no canal Fim da Humanidade.